Olá, sou Kenner de Arruda, suporte técnico da Giro as Peças e seu suporte. A dica de hoje é sobre elas, as camisas de cilindros. Tem um exemplo aqui de uma camisa cilíndrica para compensar algum problema no bloco do seu motor que entra sob pressão, essa é uma camisa seca, costumeiramente usada, por exemplo, nos blocos de motores Cummins, Mercedes e Perkins. Amigo, não esqueça que fundamental para aplicabilidade com um bom aceite no bloco do seu motor para que essa camisa flua em força de trabalho e tenha boa dissipação de calor seja obedecido a folga externa correta. Faça a limpeza do bloco ao trabalhá-lo para aplicação da camisa e ao colocar sob pressão essa camisa, evite pancadas, coloque ela com o maquinário correto, obedecendo as dicas do fabricante. Você vai evitar a refração, que são as ondas eletrodinâmicas que a camisa sofre quando está recebendo uma pressão para se encaixar no alojamento do bloco e vai evitar assim fadigas da estrutura, evitando aquele problema corriqueiro que tão logo seja encamisado o bloco do seu motor, haja uma ofensa a esse componente, quebrando, soltando, dissipando o colarinho quando a camisa é com colarinho e outros danos que ocorrem como, por exemplo, a ovalização precoce da estrutura central da camisa até o pé-base do bloco. São cuidados primários que tem que se ter, mas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, passam despercebidos e lhe trazem sérios danos na fluência do seu motor em força de trabalho, colocando em xeque a usinagem desse motor por quando não da própria montagem, quando o motor é montado e colocado em funcionamento. Lembre-se que as camisas precisam de um brunimento eficaz, com uma micra nada agressiva ou quando você não dispõe, então, de um material menos agressivo na sua micra, tem que fazer um acabamento com uma ferramenta mais suave para diminuir os picos das linhas de brunimento e não afetar um componente muito importante do motor, os anéis, que vedam a pressão contínua do óleo, assim como a passagem de fogo, né, que é o fenômeno da combustão. Com isso, você não vai ter um motor aquecendo, você vai ter um motor que não vai queimar o óleo precocemente e vai ter uma força de trabalho esperada e desejada para os torques necessários para o motor em trabalho. Lembre-se, isso aí é de suma importância fazer essa análise primária, mas de fundamental importância para a qualidade do serviço prestado. É a dica que temos para hoje. Lembre-se, estamos lá no Facebook e Instagram. Nos acompanhem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho